Essa é a nova brincadeira na putaria pra toda gostosa Essa é a nova brincadeira na putaria pra toda gostosa Eu vou pro baixo, tu vem por cima, por cima da minha piroca Roupa da vossa e senta com a bunda, roupa feita e tu senta com a chota Roupa da vossa e senta com a bunda, roupa feita e tu senta com a chota A novinha sentou feita igual a minha piroca A novinha sentou feita igual a minha piroca Embrasa a roça, embrasa a roça A novinha sentou feita igual a minha piroca Embrasa a roça, embrasa a roça A novinha sentou feita igual a minha piroca Embrasa a roça, embrasa a roça A novinha sentou feita igual a minha piroca Se você não sabe fuder, traz uma colega que a colega te ensina Então se você não sabe fuder, traz uma colega que a colega te ensina Eu vou deitar na cama, vou ficar, e você vai subir por cima, subir por cima Ô soca, mete e bota tudo na chota da mina Mete, mete nele, machuca a buce Essa é a nova brincadeira, na putaria pra toda gostosa Eu vou pro baixo, tu vem por cima, por cima da minha piroca Ô pra trás você senta com a bunda, ô pra frente tu senta com a chota Ô pra trás você senta com a bunda, ô pra frente tu senta com a chota A novinha sentou feio de gangorra, minha piroca Embrasa a roça Então se você não sabe fuder, traz uma colega que a colega te ensina Então se você não sabe fuder, traz uma colega que a colega te ensina Eu vou deitar na cama, vou ficar, e você vai subir por cima, subir por cima Ô soca, mete e bota tudo na chota da mina Mete, mete nele, machuca a buce Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado Pá novinha loves, você vai subir por cima he todavía Gorda Pá novinha Pá novinha O menor É o menor Presta E nem Dá Guarda O second E nem